Salve comunidade, Marco Bruno mais uma vez aqui pra gente trocar uma ideia, beleza? Sobre aquele esquema de JavaScript, aprender umas paradas loucas e o que a gente vai aprender nesse vídeo aí é como faz o curto-circuito, como funciona curto-circuito em JavaScript. Você não vai trolar sua casa, não é essa pegada, vai ser um código suave, vou mostrar. Mas pra você entender isso, você tem que aprender operadores lógicos e talvez entender um pouquinho de ifternario, pra ficar um pouco mais claro. É uma introdução de como isso funciona. Não é uma prática de como deve ser usado, mas como funciona. Então vai ser bem rápido, bem tranquilo, então bora lá! Quase esqueci, né? Esse vídeo é feito ao vivo pela twitch.tv.br.br. Então fica um convite pra você aparecer aí qualquer dia. A gente tá fazendo uma série de vídeos sobre JavaScript com base nesse livro aqui que a BrasilJS traduziu pra gente, que é um livro chamado Eloquente JavaScript. É bem legal, bem completo, com muito conteúdo. A gente tá no primeiro capítulo, a gente falou aí sobre algumas coisas no outro vídeo, e nesse a gente vai falar aí sobre os operadores lógicos. Eu vou criar aqui, eu vou abrir o meu Windows Terminal, aqui, a paradinha da NASA, do rolê da NASA aqui, e vou puxar aqui pro lado até a minha câmera. Vou criar aqui uma parada do GitHub. Aí a galera já mandou os emojis pra mostrar que a gente tá ao vivo, é isso aí, galera. Agora, e vou na nossa pasta lá, eu acho que a gente colocou como coisas do JavaScript, eu acho que foi o pare de chutar, foi uma parada assim. Foi pare de chutar? Foi pare de chutar JavaScript, e aqui dentro eu vou dar um encadir, e vou colocar aqui o curto circuito. Então é isso que a gente vai falar, curto circuito. Vou dar um enter, eu tenho muita dificuldade de falar curto circuito, eu não sei se você tem, mas eu tenho. E vou escrever o code espaço ponto, e deixa abrir o nosso código aí pra gente. Agora a gente vai falar sobre o curto circuito na moral. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente tem que criar uma index.js, esperar um pouquinho aí, porque na verdade, toda vez que eu abro o best code, tá subindo 5 mil plugins nesse momento, tem que esperar 5 mil plugins subir, aí tá nice. E antes de falar sobre isso, eu preciso falar aí sobre operadores lógicos, né? Então como funcionam os operadores lógicos, quais a gente tem, e vamos trocar uma ideia sobre isso. Os operadores lógicos, né, são coisas que a gente usa dentro de if, normalmente pra comparar dois valores, ou pra fazer uma condição, né? Então é isso que eu vou mostrar. Top! Se você quer comparar dois valores, pra verificar se os dois valores são iguais, a gente usa aí, por exemplo, 1 é igual a 1. Se você fizer dessa maneira, isso não é uma comparação. 1 igual é uma atribuição. Então você tem que fazer assim. Beleza? Dois iguais. Então dois iguais são representados aí, dessa maneira, no meu código, porque eu tô usando uma fonte chamada FiraCode, né? Ela faz essa malandragem aí pra gente, deixa o código mais bonito. Mas eu tô escrevendo dois iguais, de fato. E se isso for igual, vai dar um true, vai retornar um boleano pra gente. Vamos salvar aqui, voltar ali, voltar na verdade não, abrir o terminal e rodar com o node desse arquivo. Olha que interessante, retornou true pra gente de boa. Beleza? O igual também a gente tem com três iguais no JavaScript. Isso não é muito comum em algumas linguagens, mas no JavaScript a gente tem a opção de três iguais, que ele coloca três tracinhos aí por causa da FiraCode, por causa da fonte. E vamos ver o que retorna, né? Beleza, retornou como true. Mas qual que é a diferença entre os dois? A diferença é essa daqui, ó. Os três iguais, ele verifica o tipo, ó. Então se eu tiver um number, lembra lá do outro vídeo, se você não viu o outro vídeo, é legal você ver os quase tipos aí do JavaScript, o vídeo que tá aí no canal. Então, essa é a ideia, você tá pegando um número e uma string. Vamos rodar aqui de novo, ó. Vai retornar como true. Mentira, porque eu não salvei. Tem que retornar falsa. Retornou como false. Por quê? Os três iguais verificam o tipo. Tem os dois que têm o mesmo valor, mas eles não têm o mesmo tipo. Então se eu tirar um igual, ó, olha que interessante. Retorna true, porque aqui ele tá ignorando o tipo e verificando só os valores. Os dois, tanto lado esquerdo quanto lado direito, têm números 1. Beleza? Então, tá de boa, tá funcionando tranquilamente. Beleza? Então isso funciona. Funciona pra você comprar no dia a dia. Então, primeiro o comparador. Depois do igual, a gente ainda pode verificar duas coisas. Por exemplo, quero verificar se o número é 1 e se outro grupo de números também é igual, é 2. Então, por exemplo, a gente poderia adicionar um end. Em algumas linguagens tem um end. Aqui não é o end, aqui é ee. O e significa a cláusula da esquerda e a cláusula da direita são iguais, né? As duas são verdadeiras. Aí vai retornar um true pra gente. Se uma delas for falsa, retorna false. Então ele compara as duas, né? E tem que as duas serem verdadeiras pra retornar, entrar dentro do if e tudo mais. Então vamos comparar aqui, ó. A2 é igual, igual a 2. Isso aqui aí fica na mente. Tem que retornar verdadeiro ou false? Beleza? Se a gente não tá comparando o tipo, tem que retornar true. Então a gente não tá comparando. Já salvei, vou rodar de novo. Retornou true ali pra gente, aqui embaixo. Vou dar um clear só pra gente ficar mais limpo. E vou rodar novamente. Então retornou true. E o que aconteceria se eu colocasse um igual, né? Vamos dar um visual aqui e vamos ver, ó. Ele retorna true na primeira posição. Então a primeira posição aqui acontece. E aí ele vai pro ee, que é verificar se também, se essa é a primeira condição e a segunda condição é verdadeira. Beleza? Como a segunda condição é falsa, né? O tipo é diferente, porque a gente tá comparando com três iguais, ele retorna falsa. Mesmo uma condição sendo verdadeira, beleza? Quando você tá usando o ee, você tá verificando as duas. Então as duas tem que ser verdadeira pra retornar true. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Se você quiser verificar três, quatro possibilidades, dá pra você continuar colocando ee aqui na felicidade e colocando mais condições. Por exemplo, três é igual ou igual a três. Beleza? Ainda vai retornar false por causa dessa condição que é falsa. Só tem uma condição como falsa e é o suficiente. Beleza? Isso é bem interessante. E essa daqui já não. Essa daqui já é verdadeira. Mas outra coisa que é interessante do ee é que é o seguinte. Se ele passa por uma condição falsa, ele não vai mais pra frente. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, ó. Essa primeira condição aqui é verdade. Beleza? Aí ele verifica a segunda. Quando a segunda dá falsa, ele já não verifica daqui pra frente. Ele já não passa pra esse segundo valor. Esse terceiro valor, perdão? Esse terceiro valor não é lido. Só pra te mostrar que isso é verdade, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Function. Coiso. Então eu tenho o coiso, que ele imprime o console.lock. Tudo bem? Entrou. Então eu vou só colocar essa função aqui, ó. Na segunda, na terceira posição. Então eu vou colocar aqui, ó. Coiso. Ok? Vamos ver se vai rodar esse coiso. Se esse coiso acontece. A gente só quer verificar isso. Então vamos ver aqui, ó. Ó lá. Não rodou o coiso. Por que que não rodou? É, não rodou o coiso. Eu tirei a função, sei lá, aconteceu na minha cabeça aqui. Ó. Rodei de novo. Não rodou o coiso. Por que que não rodou o coiso? Porque essa condição não é verdade. Se essa condição é verdade, o coiso acontece. Olha que interessante. Beleza? Então ele rodou as duas e entrou, né? Ele retornou no defined porque a gente não tem nenhuma comparação. Nenhum retorno aqui, né? Se eu tivesse um return aqui, ó. True. Talvez já retornasse uma coisinha mais legal ali pra gente, ó. Ou true. Beleza? Aí é uma coisa mais avançada. Não se preocupa com isso por enquanto. O que eu quero que você entenda aqui, com essa explicação do coiso, é que realmente a condição e, ela só vai passar para a próxima condição caso a próxima condição, a condição de fato, seja verdadeira. Se ela for falsa, ela não passa para a próxima condição depois do e. Isso é muito legal. Muito útil. Top? Então é isso aqui. O que mais que a gente tem aqui pra falar, né? A gente também tem uma outra condição que é o ou. Então a gente dá um console.log. 1 é igual a 1. Quem já fez isso, deixa eu apagar essa daqui de cima. Pra explicar o ou agora pra vocês. Deixa eu dar um clear aqui embaixo. Opa. Epa. Epa. Eita. Agora foi. Foi um pouco mais forte que eu o teclado aqui, mas a gente conseguiu vencer. Deixa eu rodar o node index, ó. True. Então tá funcionando. O ou é muito representado em outras linguagens como or, né? Mas aqui, no caso, é pipe pipe. E ele vai pra segunda causa aí. O pipe pipe normalmente fica em cima do enter, no teclado, ou um pouco mais pra baixo, perto do shift. É difícil de achar em alguns teclados. O ou já funciona diferente do e. O que você quer nesse caso é verificar se uma das condições é verdadeira pra entrar dentro de um if, ou alguma coisa desse tipo. Então você tá falando, a primeira condição que for verdadeira, ele nem lê a segunda. Beleza? Basta que uma seja verdadeira. Então se a gente tivesse aqui no caso, ó, deixa eu colocar essa daqui como falsa, ó. Então eu vou colocar aqui com três iguais pra você lembrar que três iguais são tipos. Eu vou forçar isso bastante. E dois é igual a dois. Vamos ver essa condição aqui. Tudo bom? Então a gente tá falando que essa daqui é falsa, mas essa é verdadeira. Porque essa tá verificando o tipo. Beleza? Então vamos até mostrar aqui que ela é falsa. Só pra você lembrar aí, ó. Vou salvar. Vou dar aqui, ó. Falce. Se eu colocar o ou... Opa, deixa eu dar um ctrl-v, não é verdade? E rodar de novo. Ó lá, retornou true. Porque basta que uma das condições seja verdade. Se uma das condições for verdade, tá bom. Ele retorna true de boa. O ou funciona assim. Bacana? Mas olha que interessante. Também ele tem um esquema de executar ou não a ordem, né? Ele executa enquanto for falsa. Ele vai tentando achar uma verdadeira. Como a primeira foi falsa, ele executou a segunda. Mas se a primeira for verdade, ele não executa a segunda. Mas ele não chega a executar. Pra mostrar, vou fazer o mesmo esquema lá. Criar uma função aqui. Coiso. Function Coiso. Abre e fecha parênteses. Abre bigode, xa bigode. E a gente coloca um console.log aqui dentro pra ver se imprime ali na tela. Eita! Vamos ver se sai o eita ali, né? Ver se isso aqui realmente... Se for uma vez que isso aqui é verdade. Porque a gente não tá verificando o tipo, né? Se vai rolar. Então vamos rodar aqui de novo. Node.index. Ponto. Enter. Beleza? Só um low true. Ele não passa pra segunda condição. Porque como essa daqui já é verdade, eu não preciso me preocupar com a próxima condição. Isso é muito legal. Beleza? Se estamos lá pra você... Isso é muito legal, eu não vou entrar nos detalhes. Mas eu quero que você entenda o que tá acontecendo. O foco entendeu o que tá acontecendo. Né? Eu não vou dar um caso de uso aqui. O foco não é esse. Lê o livro lá que tem mais informação. O foco é você ler o livro e incentivar mais o seu estudo. Então, essa é a ideia. Então isso aqui, pra acontecer a segunda cláusula, eu teria que colocar essa como falsa. Então, ó. Eu coloco como falso. E aí, uma vez que é falso, ele roda o eita. E a gente pode, pra ele não ficar undefined ali, a gente pode dar um return aqui, né? De true. Pronto. Caso você não queira o retorno de undefined ali. Olha que bacana. Então, o ou e o e, ele tem coisas diferentes. O e é se a primeira condição for verdadeira, beleza? Ele lê a próxima condição. E ele vai verificando até tudo ser verdade. O ou é o contrário. Se a primeira condição é falsa, ele verifica se existe uma verdadeira. Beleza? Isso é basicamente o conceito de curto-circuito. O que é curto-circuito? Você consegue verificar, baseado se uma condição é verdade, e executar uma outra parada. Isso é muito, muito útil. Beleza? Útil demais. Quando que é útil isso? Quando você, por exemplo, quer definir um valor padrão pra uma variável. Imagina que você vai receber um valor externo. Então, o name. O name aqui. E aí você fala assim, ah, eu quero definir um valor padrão pra essa variável. Mas eu dependo de outra variável. Vamos ser realistas, né? Função. Function. Imprime. Nome. E aí você passaria o nome aqui, ó. Imagina que você passa o seu nome aqui dentro. O nome. Se o nome não for atribuído, se não vier nada, eu quero imprimir no console, tipo, nome não informado. Tudo bem? Eu vou executar essa função e ela tem que imprimir o nome. Então, eu vou passar aqui, ó. Imprime. Eu queria fugir disso, mas eu vou não conseguir, não resistir. Vou ter que explicar aqui, ó. Marco. Passar aqui feliz. E aqui eu gostaria que imprimisse o nome, né? Eu gostaria de jogar aqui e o nome rolasse. Imprimisse o nome de fato. Então, eu tenho que passar o nome aqui no console. Vamos ver se já roda. Rodou. Tá aparecendo um marco ali de boa. Bem tranquilo, bem feliz. Mas, e se eu não passar nada? E se eu deixar isso aqui vazio, ó? O que que roda? O que que vai imprimir no console, ó? Vamos ver. Opa. Esqueci de salvar. Salvei. Deixa eu dar um clear. Esqueci do Ctrl S ali. Rodar de novo. Rodei. Undefined. Porque a gente não definiu nada como parâmetro, então ele dá undefined. Mas undefined não é legal. Eu gostaria de imprimir uma coisa mais amigável. Aí a gente dá pra colocar um ou, porque undefined é falso no JavaScript. Isso é interessante você já saber. Tem um valor, é a mesma coisa que falso, nesse caso. Então, como não existe um nome, ele vai imprimir a segunda cláusula. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, sem nome. E aí a gente deixa ali, sem nome. Top. Era assim que a gente fazia esse tipo de validação. Ainda é muito útil em alguns cenários. Mas esse cenário específico, você poderia fazer um pouco diferente. Eu vou mostrar uma outra funcionalidade que não tá tão prevista no vídeo, mas eu vou mostrar. Você poderia colocar isso daqui com um igual aqui em cima, ó. Sem nome. Mas isso é novo no JavaScript. Relativamente novo, né? Antes eu não tinha isso no JavaScript, então a gente resolvia com curto-circuito. Agora a gente pode fazer assim. Funciona igual, tá vendo? A gente tá definindo o valor default ali em cima. É um pouco mais semântico, é um pouco mais declarativo, né? A gente tá falando, ó, esse é o padrão aqui. Beleza? Mas você vai pegar muito código legado com o código antigo. Ou tem mesmo código novo. Pessoas que não têm conhecimento, que dá pra passar um parâmetro, um valor default para o parâmetro, né? Aí se a pessoa não tiver esse conhecimento, ela resolve com o conhecimento que ela tem. É errado? Não. É super certo. Se você não tem conhecimento, faça com o que você tem. E essa é a estrutura. Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Ah, não. Quero mostrar mais uma coisa. É isso não. Acabou não. Então a gente poderia colocar aqui, ó, né? O imprime. Nome. E a gente poderia chegar aqui e só passar sem nada, né? Que é o rolê que a gente tava fazendo. Então tá igual ali. Top. Ah, não. Aí eu tenho que tirar daqui de cima. Vou tirar daqui de cima e deixo o over. Só pra mostrar que fica tudo igual. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar que a gente usa muito, que é a condição de if ternário. Que é muito usado. Que é um if que já retorna o valor. Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia falar assim, ó, pra deixar mais complexo isso. Se vier um nome, eu quero que imprima o próprio nome, mas com tratamento. Tipo, professor Marco. Vamos deixar assim, né? Que o pessoal gosta de falar de professor aí. Então eu gostaria que tivesse um tratamento antes do nome. Então eu colocaria aqui, ó, professor. Perfeito? Se isso aqui tiver, se o nome vier, se for verdade, que tem um nome, ele retorna professor mais o... Deixa eu colocar o espaço aqui. O nome. Perfeito? Perfeito? Essa é a estrutura. Tá nice. Bonito, elegante. Já imprimiria. Caso contrário, eu quero que imprima o sem nome. No caso contrário, a gente se visita com dois pontos. Então, olha, se liga nisso, que legal. Esse é chamado de if ternário. Se for verdade, então a gente faz uma pergunta, né? Se isso aqui for verdade, então se tiver passado alguma coisa, vai imprimir professor, beleza? Mais o nome. Caso contrário, se for mentira, que é o else, a gente imprime sem nome. Esse é o rolê. Tudo bem? Mas eu já não resisto aqui, eu quero mostrar outra coisa pra você. Tem uma parada muito legal aqui, que quando a gente quer fazer concatenação assim, a gente pode fazer com interpolação, usando o crase, ó. Em vez de fazer dessa maneira, a gente faz assim, ó. Isso daqui vai pegar o valor da propriedade e imprimir aqui. Então, com o crase, você abre cifrão, abre o bigode, põe o nome da propriedade, no caso do parâmetro, na verdade, ou de uma variável, ou de um método, o que você quiser. Aqui, qualquer coisa do JavaScript, ele vai ser executado, esse JavaScript. E depois você fecha o bigode e fecha a crase. Aí fica um pouco mais claro, um pouco mais limpo o nosso código, né? Isso já tem outras linguagens e é um também relativamente novo aí no JavaScript. Vou dar um clear, vou dar um node, ó lá, sem nome, porque a gente não definiu o nome. Mas, por exemplo, vou pegar o nome do chat aqui, caront, ó. Caront. Vou pegar o caront ali, no chat. E vou salvar. A pessoa do chat tava falando, ó. Professor caront. Então tá ali, ó. Professor caront. Tá ali, você tem um tratamento. Professor caront. Top. Então, esse é o if-ternário. O if-ternário tem várias linguagens, algumas não tem, e as linguagens que não tem a gente resolve com curto-circuito. Dá pra fazer um curto-circuito, um if-ternário usando um curto-circuito. Fica como um desafio pra você. Tenta fazer esse if-ternário numa linha só, já retornando o valor. Repara que já retorna o valor aqui. Essa é a vantagem do if-ternário, pra mim a maior vantagem do if-ternário. Mas sem if-ternário. Usando só o E e o O. Será que você consegue? Se você entendeu o where you are, você consegue fazer esse if-ternário usando a cláusula E e a cláusula O. Fechou? É isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Deixa eu trocar de tela aqui na felicidade. Pra dar uma ideia com você. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui na twitch.tv barra Marco Bruno Deve. A cada começo de live, eu faço uma explicação do meu jeito, da minha forma. Feliz ou triste, mas tá aí pra trocar conhecimento com você. Mas leia o livro Eloquente Javascript. Vamos estudar. Vamos ler ali na paz, na paciência. Eu vou deixar o link na descrição, botou mais cuidado aí. Vou dar onde o youtuber tá aí na descrição pra você. Fechou? Então é isso. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Ou até a live na Twitch.